Ah, simbora rapaz, estamos de volta aqui hoje, cara, para mais um videozinho, hoje estamos utilizando aqui a parquezinha mais quebrada do jogo, a chamada Círculo Curativo, o pessoal tá ligado como é que essa parquezinha aqui é ridícula, né, vocês vão ver só, tô com três parquezinhas aqui que vai me ajudar a fazer esse bagulhinha, três não, né, duas, né, que é pra combar com ela, né, que é o conhecimento botânico, não, né, eu não lembro. É a parque da Claudete, né, mas no final do vídeo eu vou estar explicando pra vocês, beleza, como que funciona tudo, é melhor, né, do que eu ficar falando agora e acabar confundindo vocês, tá ligados? Então no final do vídeo aí eu explico a build. Caralho, é um buba? Caralho, bubão. Esse bicho é player? Você é lá que peixe com esse bicho? Só sei que eu acho que é player, né, ou ele pode ser bot, cara? É uma dúvida, cara, é uma dúvida. Caralho, moleque, já correu, velho. Acho que é bot, hein. Ou não, né, não, não é bot, não, é player mesmo, porra. Parece que é bot. Ah lá. Ah, não, é player. Isso daqui é muito, é player. Não tem como isso aqui. Olha isso. Isso aqui é player, porra. É player. Ih, é player. Tomou o J-Hush, hein. Se fudeu, meu filho. Ah, eu queria pegar o medkit, velho. Não. Puta que pariu, viado. Eu não consegui apertar no botão, cara. Meu boneco, morfioso. Ele vai me dar face camp, cara. Face camp. Oh, louco, vou tomar face camp. Fudeu. Deixa eu ativar o bloqueio aqui só. Olha. Tomei no rabo, rapaziada. Eu jurava que era bot. Oh, louco. O cara, ele não tiltou por isso. Oh, louco. Isso daqui não... O cara não tiltou por... Rapaz. Olha, rapaziada. Eu não fiz nada. Não vai dar nem para mostrar a build para vocês. Eu espero que dê, cara. Se sem vergonha me largar, dá para mostrar ainda, né, cara? Para mostrar a buildzinha. Cara, pior que já acabou o meu medkit, cara. Ficou no chão ali, foi tudo a carga. Caralho, ele está me campando mesmo, rapaziada. Cara, acho que dá para salvar, hein? Ligou a serra. Olha, bateu, bateu. Salva nós, pai. Ah, mano, ô, louco. Esse time aqui também é uma bosta, hein? Mano, é só salvar, cara. O cara bateu a serra, o moleque correu, velho. Qual é o sentido disso? Perdemos. Parabéns, time. Parabéns por ser um time muito imprestável. Né? O cara tinha batido a serra, era só salvar. Parabéns, agora vai morrer pelo menos mais de um, isso eu te garanto. Oh, que lástima, hein? Não tem nem para mostrar a build, hein, rapaziada. Caralho, que timão, hein? Três imprestável. Puta que pariu. Agora vai ser... Eu espero que morra os três, pelo menos. Não quer dizer os quatro, né? Contando comigo. Eu espero do fundo do meu coração. Bora para a próxima, rapaziada. Tentar mostrar a buildzinha que isso daqui não deu. Que time lixo. Ave Maria. Nem para salvar. Ah, mas era um buba. O cara bateu a serra, pô. Era só salvar. Bora para a próxima, vai. Ai, vamos lá, né, galera. Acho que agora vai dar certo, hein? Vamos ver, vamos ver. A outra eu sucumbi, cara. Deixa eu abençoar um totemzinho aqui, que agora não pode faltar, né? Vocês vão ver só o poder do círculo curativo, cara. Parque morfiosa. O cara me campou na outra, não deu nem para mostrar para vocês, pô. Mas é só vocês testarem. Oh, louco. Vai parar. Vai parar. Cara, só tem lixo jogando esse jogo, cara. Puta que eu pariu, irmão. Vai ter uma trepa aqui, ó. Oh, oh. Não. Caramba, meu parceiro. Ô, trepão. Como é que é? Vai ficar parado aí mesmo, meu filho? Opa. Trepão do céu. Será que é bot? Pior que não, cara. Pegou trap. Ih, é player, porra. O cara acordou. Ô, louco. Mas esse moleque, ele tem o QI de meio ponto. Caramba, meu filho. Caramba, meu filho. Ah, eu não estou aguentando. Eu não estou rachando o bico, cara. Mano do céu. Alô, filho. Eu deixo você dar um hit, vai. Só pra você ganhar uma vantagem. Só um hitzinho, só um hitzinho. Só pra você ganhar uma vantagenzinha. Tá ligado? Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. O poder do círculo curativo. Ó, eu estou dentro do bagulho, né? Eu vou chegar até pertão, cara. Vocês vão ver só como que essa perca é ridícula, velho. Ela é quebrada pra caramba. Olha isso aqui. Ó o caralho. Ele está vindo aqui, porra. Fala vocês, rapaziada. O pai já está curado. Ai, círculo curativo. A perca mais sem vergonha que já é criada nesse jogo. Caramba, cara. Imagina essa perca com todo mundo com medkit no mesmo time, cara. É ridícula essa perca, velho. É ridícula. Lógico, dependendo se o killer for um killer bom, lógico, ele vai ficar destruído, né? O... Apagando o totem. Mas ainda assim, cara. Tu ganha um tempão. Cara, esse Trapper, ele... Parece que ele bebeu cachaça, irmão. Na moral. Na moral, Trapper. Cara, esse Trapper, ele é muito estranho, cara. Volta a outra curada lá, pô. Bom que eu mostro a build, olha o português do pai, a build. É bom que eu mostro a build. Caralho, não para não, velho. O cara quer que me quer. Rapaz. Você tá só o suco, hein, Trepão. Porra. Caramba, Trepão. Você tá só o pó da gaita. Olha. Caramba, acertou. Caramba, acertou. Caralho, viado. Eu fiquei muito perto da janela. Ai, caramba, cara. Caramba, eu vou tomar facecam mesmo, cara? Mano, o que tá acontecendo com esse jogo, cara? Eu não tô num rank tão baixo assim, sabe? Meu rank tá quase no 4, cara. Não é pra eu tá parecendo com esses killers assim. Totalmente... Morfético, velho. Olha isso. Ele tá fazendo não, não, rapaziada. Ele tá balançando a cabeça? Olo. Mais dois killers campando? Mas, rapaz... Olha a Claudete, cara. Mano do céu. Caralho, galera. É muito bom. Esse jogo, ele continua a mesma coisa. Péssimo. Eu tenho certeza que eles dois lá, eles vão fugir. Eles não vão voltar pra salvar. Ó, um tá abrindo o portão. Vou ter que tentar escapar aqui, vai. É, sucumbi. Caramba, velho. Ó, um tá abrindo o portão. Ó. Vai abrir, foi mal pelo barulho de fundo. Ô, louco, o cara ainda tá tiltado comigo. Abriu. Olha aquilo de lá, rapaziada. Dois... Mano, deixa aqui, deixa pra lá, né, rapaziada. Mas essa buildzinha aqui é muito boa, rapaziada. Pode testar aí, testem aí, faz tudo, testa, joga, enfia na bunda, vocês que sabem. É uma excelente build, beleza? Essa daqui do círculo curativo. Não, não essa build, mas o combo de círculo curativo, né? É... Esse daqui que eu não lembro o nome, acho que é conhecimento botânico. Eu vou estar explicando pra vocês aqui agora. Pode testar essa build aqui, que essa build aqui, ó... Hum, essa buildzinha aqui é uma delícia, cara. Ah, era o Guest, então tá explicado, né? Por que que era tão arrombados, hein? Aqui, ó, buildzinha é... Benção do círculo curativo, né? Que todo mundo já conhece. Você abençoa um totem, fica com uma hora em azul quando tu tá dentro do... Do alcance do totem, que é 24 metros. Você consegue se rilar sozinho, né? Mesmo não tendo o medkit, mas tendo o medkit. Fica melhor ainda com essa perkzinha aqui, né? Com o bano com o medkit. Resiliência, né? Ou até mesmo sem o... Sem o medkit, né? Ainda assim é muito boa. Aqui aumenta aí, né? Em 9% a velocidade adicional de reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, tudo. Em 9% quando tu estiver machucado, né? E aqui, com o bano com o medkit, né? Conhecimento botânico, né? Que aumenta a velocidade de cura e eficiência. No caso, viu, pessoal? Vai aumentar a velocidade de cura e a eficiência de itens de cura, beleza? Não de você se rilar sozinho quando você estiver usando o medkit. Aí vai aumentar a eficiência de cura, né? Em 33%. Com o bano aí com resiliência e o círculo curativo, que já dá um aumento também de 100%, cara, é ridículo. Essa perk aqui não tem o que falar. É ridículo. Se for um time fechado, então, acabou. Cara, essa perk aqui não tem como. O deadhard aí é a gosto, beleza? Mas, cara, se você estiver utilizando essas três perks aqui, todo mundo, cara, é ridículo. A vida do killer fica uma praga. Todo mundo de medkit, então, acabou o jogo, né? Vocês viram aí. Dois perdedores me encamparam, né? Então, já estão ligados. É nóis, então, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, valeu e fui. Logo, logo, as lives irão retornar, rapaziada. Sim, as lives voltarão. Valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.